Tá com blob aqui por que? Ele cai com o machado na mão Que raizei? Ai tomou o skill do mob velho Tô tentando desmontar outro cara aqui Errei Não tenho skill 29% de bateria galera Tem 2 blobs Leva o Rob Leva o Rob Sai desse mapa Vou voltar ali pra vocês Volta filho Eee Caraca o cara só veio pra roubar kill Tô bom velho O cara de canon mid apareceu um pouco em cima do outro Meu Deus Céu Serabilidade Ele tava de novo vinho? Mano acho que tem alguém dentro de novo Gente Eu vou zonar aqui tá? Contato 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 aqui ó Tem um cara De marcar lead forja indo pro Olha lá Mas acho que esse dele vai Montem aqui Aqui em cima Aqui em cima Contato 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 Conto GP Marcar lead forja indo pra vocês Pode ser fight Não Zona azul Caralho o cara montou ele instalar Montem Ele bateu o negocinho Não tem nada esse cara Tadinho Ele vai ficar triste Ficou triste coitado velho Tadinho Gente a crush é o Izequeles que fica no corpo Não for pegar Vamos Olha o outro Nossa vai morrer Miga Caraca mano que isso Eu tô batendo cara Eu tinha falado pra pingar, pô. Mas eu pinguei, pô. Não pingou. Já tomou o rajal. Pega o loot dele, Lombreguinho, aí tu dá pra ele, né? Pegou tudo? Nossa, o que que o cara tava, pô? Que deletou, nosso amigo. Ô, Drago, eu tinha te mandado o print dos peixe picado que eu tinha, mano. Eu consegui fechar todos os slots da bolsa de peixe picado. Eu vou subir que minha bateria tá acabando o celular, galera. Vai lá, vai lá. E meu CK, ficou como, viado? A gente tá em waste. Pensa, coisa não, é? Crashou, crashou, três ou quatro coisas. Estou aqui no seu peito, capa, bota e arma. Ah, vai tomar muito vídeo, velho, né? Ah, Edu, a gente vai fazer coisa de Avalon lá daqui a pouco, velho? Cadê? Edu? A gente vai fazer o que, mano? A gente vai fazer o que eu tava fazendo. Não, o Edu, o Akabui, velho. O Edu. É esse, Edu. Acho que ele tá só olhando a Lair. O Lobby aí. Pô, ele mandou mensagem, velho. Tem uns gankers aqui da XX também, que é a aliança. Dois gankers no mapa? Porra, tá bom. E aí, falta 12 gente com o balão ainda, nossa. Deixa eu ver. Eu tô na outra região aqui, guys, perto do Terra. De Gully, pra entregar o FDs com um... Vou puxar também. Hoje é o Bavara. Vamos lá, hein? 3. E aí, vou pegar de novo. Raizei. Deixa a Lair. Hoje eu falo do Mavara. E o 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 Mavara. Boa. Quando que a gente já pegou de último? E... Se for pra tu transportar, eu te recomendo aquele... Aquele boi. O boi já. Ah, caramba. O urso T8. O urso T8? É, ele carrega muito peso. Os caras me recomendam o Javali. Pai, vocês querem fazer o que? O T8 lá. O Javali. Eu não sei se é T8. Ele é ca... Vai a cabeça deles. Tão vindo, velho. Eles tão fortes, hein? Tô longe, eu tô longe. Tá forte, não. Tá equivalente 5x1. Tem um healer, velho. A gente tem algum healer? A gente tem healer, velho. Eles não tem healer. Não, não tem healer. Eles não tem healer. Eles não tem healer. Fica perto de mim, fica perto de mim. Já foi, velho. Puxei o outro. Quebra, quebra a cabeça. Isso, gostosinho, hein? Ai, Kalika. Ai, que delícia. Que velho é essa? Eles ficavam se preparando pra ir pra cima. Eles ficam bem. Esses caras deram loot nas nossas corridas, velho. Não sei. Eu tô looteando. Eu vou dividir com todo mundo. Não, eu tô falando dos caras da Ale que não estão no nosso APT. A linkinha. O cara é um cheiro. 20% de magia. Vai, Galika. Você quer me pegar? Não precisa, eu quero ficar bem tandinho, velho. O foco não é orb. O foco é os caras acharem que eu tô sozinho levando essa parada aqui, velho. Então você vai pra onde? De NW ou SW? Não, não tá? NW. Contato, contato, contato. Contato aqui, ó. Ping. Vindo pra orb, vindo pra orb. Ele tá muito desmontado aqui, cara. Já era. Já caiu, velho. Bati veneninho nele aqui. Entendi. Bati veneno de novo. Agora é tua, Taffarel. É tua. Porra nenhuma lhe lhe também, velho. Ai, eu peguei. Olha, mais alguém levando orb lá embaixo, velho. Vamos pegar aquela orb também, guys? Vamos lá ver aquela orb ali. Vamos pegar aquela orb. Vamos lá. Esse contato aqui, esse contato aqui, esse contato aqui embaixo. Boizão. Ping. Ping. Ping, tá todo mundo aqui do lado, cara. Você não tá vendo o boi, cara? Não, eu tô longe. R daha ki loserski. Calma, gente. Desmonta ela no frente. Calma, gente. Calma. Mombra. Nossa. RTA 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 Obrigado.